RANNING SONG DIABO De páginas memoráveis na história da SEGA De um caminho muito foda que a SEGA trilhou Por estes 50 anos aí no mercado de arcades E que a SEGA agora, em definitivo, fechou este ciclo Ah, mas Gui, peraí, não tinha acontecido isso aqui Não tinham reaberto a lendária casa de arcade da SEGA Pois é, até vieram me informar em live passada isso Vieram me informar aqui Eu até fiquei surpreso, velho, na hora Quando vieram me informar em live aqui Mas pois é Depois disso aí Aconteceu isto E eu vou explicar pra vocês que realmente a reabertura da casa de arcade Foi tipo, né Até fiquei surpreso na hora Mas depois que eu vi isto aqui Tá Aí eu já pensei, é Eu acho que não ia adiantar muita coisa A SEGA reabrir a casa de arcade A A A Gaigo, né Mas Pra vocês entenderem melhor Sobre todo este contexto aí Sobre Esta notícia aqui Tá Que caiu como uma bomba De certa forma É Eu vou entrar em detalhes sobre isso Neste vlog E também sobre mais um assunto aí Que é em relação Ao criador da franquia Yakuza Que já tinha saído da SEGA Já há um tempinho E agora abriu o próprio estúdio E ainda por cima Deu uma alfinetada de leve na SEGA Tá Mas antes de tudo isso Eu quero convidar a todos Que estão assistindo este vídeo E não são inscritos deste canal A se inscreverem A clicarem no Blem Blem E dar as notificações Porque aqui são vídeos E lives todos os dias Inclusive a live hoje É a partir das nove da noite Tá bom Também convidá-los A tornar-se membro do canal Tem a campanha do canal No Padrim também O link da campanha no Padrim Está na descrição Pra quem quiser tornar-se Padrinho ou madrinha deste canal Tá bom Tem a chave Pix do canal aí na tela Bem no cantinho esquerdo aí ó E quiser dar uma força Pro nosso projeto aqui no YouTube Continuar firme e forte Até porque né O YouTube está com as presepadas aí de novo De novo Então está aí a chave Pix Na tela Quem quiser mandar um Pix Também aí um super chat Aí pessoal Na estreia aí no chat Tá inclusive sejam todos Muito Muito bem-vindos E bom Pois é gente Sega Fechou o ciclo Em relação ao mercado de arcades Por definitivo Apesar de que Teve a reabertura Da Gaigo Da casa de arcades A lendária Casa de arcades da Sega Que Até ponto turístico Cara Era até ponto turístico Reabriram em um novo endereço E curiosamente foi Bem à frente De onde era o De onde era a antiga casa de arcade Tá Curiosamente E isso aconteceu Graças a Ao clamor popular Como está aí no título Da matéria aí Do olhar digital Foi graças ao pessoal A galera lá no Japão Isso porque né Como eu falei em vídeo aqui Que eu comentei sobre O fechamento da casa de arcade Né E Que Meu Deus do céu A montoeira de gente Foram Muitas e muitas pessoas lá Comovidas Se despedirem lá Pra quem não conferiu este vlog Inclusive tá no card acima Tá E Pois é Eles reabriram Chegaram a reabrir A A Gaigo Mas Nesse meio tempo ainda Antes Teve isto aqui também Do observatório de games Após fechar Fliperamas Épicos em Tóquio Sega toma outra decisão radical E qual foi essa decisão radical Foi Vender O Como é Toda a receita Todo O negócio aí De mercado de arcades Quase todo Foi 85,1% Pra ser mais exato Né Da divisão De arcades Para a Genda A empresa De máquinas De diversão 85,1% Da divisão De arcades Da cega Foi vendida Para esta Tal de Genda Tá Isso Antes Disso aqui Por isso Quando me falaram Em live Sobre a reabertura Da casa de arcades Da cega E depois Eu fui ver Isso aqui Eu fiquei Uai Então será que Iria adiantar Alguma coisa Mas Praticamente Não adiantou Por que Olha aqui Agora foi Fechado o ciclo Em definitivo Justamente Por conta De que a cega Vendeu o restante Da divisão Do mercado De arcades Para a Própria Genda Tá Para a Própria Genda Que já Tinham vendido Para a Genda 85,1% Agora a Cega Vendeu os 14,9% Restantes Para a Mesma Empresa Ou seja A cega Fechou o ciclo O ciclo De um pouco Mais de 50 anos 50 anos De uma História Muito rica Muito bacana No mercado De arcades A cega Que De fato Teve Um nome Fortíssimo No mercado De arcades Principalmente Nas décadas De 80 E 90 Aí Cara Ainda também Na década De 90 Apesar de que A Capcom E a SNK Estavam Já ganhando Terreno Respectivamente A SNK Com O Neo Deo MVS E a Capcom Com A CPS1 E depois A CPS2 A Cega A Cega A Cega A Cega A Cega Continuava Ali Relevante Até Bastante Relevante Fazendo Coisas Excelentes No mercado De arcades Mais De uns Anos Pra cá A coisa Vem desandado Pra Cega No mercado De arcades A coisa Não tava Indo bem E não foi Por causa Do vírus Maldito Em si Não foi Por causa Desta Anaba Desse vírus Desgraçado Tá Como eu disse No vídeo Que eu fiz Sobre o fechamento Da caixa de arcade Da cega Ó Foi um pouquinho Digamos Teve um Um pouquinho Assim De Influência Aí Do vírus Maldito Um pouco Mas isso Já vem Já de Anos Tá De Anos Tanto Que O próprio Pessoal Da divisão De arcades Da cega Já estavam Dizendo que A situação Estava Insustentável Estava Difícil De controlar Por conta Do aluguel Da casa De arcade Desta Casa de arcade Lendária Da gaiga E também Das outras Localidades De arcades Da cega Mas não apenas Por isso Não apenas Por isso Porque A cega Tem Tem realmente Desandado Cara No mercado De arcade E tem Tentado Dos anos Pra cá De maneira Um tanto Mé Mas que Depois Aí Começou a Abrir os olhos Aí e tal Viu Não Não A gente Precisa A gente Precisa Se esforçar Ainda mais Pelos fãs Que era Na questão De De Jogos Novos Né De IPs Novas E Portanto A cega Não tava Tendo lucro De novo A cega Tava No vermelho Por uma Série De fatores Incluído É Toda Essa Toda Essa Desandança No mercado De arcades A cega Já tava Já não tava Bem das pernas No mercado De arcades Tá E Agora Isso aí Esse ciclo Acabou Mas eu espero Que Disto aí Saia bons frutos Venham Coisas boas Tá Por que Que eu tô Falando isso Porque Lembram Que A cega Fez uma reunião Com acionistas Mostrando Propostas É Sobre É Principalmente Reviver Franquias E Inclusive Golden X Tava na lista E Pois é Isso Está Acontecendo A cega Tá Cumprindo Com essa Promessa Que Já fez Com os acionistas E também Com os fãs Anunciando De forma Oficial Isso Tá Seja É É Dando Nas mãos De outras Produtoras Propriedades Como Foi o caso De Streets of Rage Né Que tivemos Streets of Rage 4 E Meu Deus O resultado A gente sabe Muito bem Um sucesso Fodido Um sucesso Estrondoso Em mais do que merecido De Streets of Rage 4 Também Aí O Remake De Alex Kidd In the Miracle World Também Deu um Deu um bom Resultado Também Aí O Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Véio Que Olha Pode ser Pô Meu Deus É o mesmo Virtua Fighter 5 Final Showdown Alguma coisinha Aqui Mas não Cara Além do uso Da Dragon Engine A mesma Engine Dos jogos Da franquia Yakuza Uma Engine Fenomenal E que foi muito Bem usada Nesse Virtua Fighter 5 De meio Showdown Teve ainda Correções No online Que tava precisando Pra Virtua Fighter 5 Que não faz no Showdown O online É uma porcaria E eles Corrigiram isso aí Fizeram muito bem No Ultimate Showdown A correção No No online Do jogo Também Muita coisa bacana Que foi adicionada Aí Também A SEGA Se empenhando Pra fazer Com que a franquia Virtua Fighter É É Ficasse relevante Novamente E conseguiram VF5 Ultimate Showdown Teve resultados Bem positivos Acima Do Do que a SEGA Esperava E Bom Isso aí Fez a SEGA Enxergar Né A SEGA Enxergar Né Olha que coisa Enxergar Enxergar Que Ó Realmente A gente Precisa A gente Precisa Ter mais Atenção Mais carinho Com as nossas Franquias Com os nossos IPs Isso porque Antes Ainda como Eu comentei No vídeo Do fechamento Da casa De Arcade Teve uma Outra coisa Também Que Meu Deus Me deixou Revoltado Pra caralho Que foi Na conferência Da SEGA E da Atlus O que Eles mostraram Não mostraram Nada De novo Não tinham Mostrado Nada Só tinham Mostrado De novo O time M365 O jogo Do Kimet No Yaiba Que estavam Prestes a ser Lançados E o que Que eles Mostraram Ali Que estavam Rumorizando Ali Tava Meu Deus Rumor Fortíssimo De um Novo RPG Da SEGA Veio Esse novo RPG Só que Uma porra De um Pay to win Pra mobile Véio Uma porra De um Pay to win Pra mobile Meu irmão É claro Que isso Revoltou A galera Meu Deus Céu Nos comentários Como eu mostrei No vídeo Falando Sobre Isso Do fechamento Da casa De aqueles A SEGA Meu Deus Essa galera Revoltadíssima E com toda Razão Cara Eu acho Que isso Isso Aí Também Foi fundamental Pra SEGA Ver Isso Não Eu acho Que não é Isso Que os fãs Querem Não Cara A gente Tem que Ficar Mais De olho Também Aí Ó Outra Coisa Foi A SEGA Querer inventar De Embarcar Nessa onda Ridícula De Dessas merdas De NFTs Essa porcaria Esse novo Esse novo câncer Da indústria Dos games Que é Esta merda De NFT O cacete A4 Hã E a SEGA Tinha anunciado Que Ia começar A embarcar Nessa onda Patética Nojenta Os fãs Claro Se revoltaram Com razão E daí O manda-chuva Da SEGA Foi lá E percebeu Ó Pera Pera Melhor A gente Voltar Atrás Disso Aí Não Acho Que isso Aí Não Vai Dar Certo Porque Se for Realmente Só Para Ganância Pura Né Né E eu Acho Que isso Já Remete Ao fato De que A SEGA Daí Decidiu Vender O restante Da divisão De arcades Por conta Disso Aí Para A SEGA Não Precisar E tomara Que eles Não O façam De fato Embarcar Nessa onda Ridícula De porra De NFT Isso aí Foi Digamos Uma Outra Alternativa De Tentar É De tentar Gerar Alguma Coisa Para Trabalhar Em Algum Jogo Alguma 9p Em Alguma Volta De franquia Como eles Prometeram Para Golden X Tá Como eles Prometeram Para Golden X Eu espero Que isso Aconteça Beleza Também O fato Do Do novo Jogo Do Sonic Sonic Frontier Pois é Então bate Uma tristeza Quanto a isso Aqui Bate Bate Com certeza Bate Uma tristeza Sim Porque Foi uma História Lindíssima Da Sega No mercado De arcade E que Fechou Dessa Maneira Mas que Eu espero Que Disso Venham Coisas Boas Como no Caso De Novas IPs Que a Sega Possa Agora Investir De fato Possa Realmente Ter Mais Atenção De fato A Novos Jogos Que a Galera Tá pedindo Tá pedindo Tanto Tanto E Tá Aqui Ainda Numa Certa Esperança Pra que Sonic Frontier Seja Bom Pra que Venha Um Novo Virtua Fight O Virtua Fighter 6 Depois Do bom Resultado Do Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Né Que Golden X Retorne De fato Como a Sega Prometeu Vamos Ficar Aqui Na Torcida Né Gente Porque A A Princípio Nesse 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 Meio Tempo Depois De Algumas Presepadas Mas E Mas Depois De Algumas Coisas Que Fizeram A Sega Tipo Opa Opa Acho que Não é Por esse Caminho Não Que A Sega Vem Ouvido Os Fãs A Sega Vem Prestado Atenção Tem Dado Uma Atenção Aos Fãs Tá Mas Gente Ó Claro Todos os Links Nas notícias Aqui Todas Vão Estar Na Descrição As fontes Aí Tudo Certinho Tá Bom E No Meio Disso Gente O Toshihiro Nagoshi Ex Diretor Da Sega E O Criador Da Franquia Kusa Ele Criou Um Estúdio Próprio Agora Ele Recebeu Uma Proposta Da Net Easy Games Ele Aceitou Essa Proposta E Ele Então Fundou O Novo Estúdio Chamado Nagoshi Estúdio Nagoshi Estúdio Incorporation E Não Apenas Ele Não Apenas Ele O Nagoshi Levou Para ele Para esse Para esse Novo Estúdio Vários Nomes De Peso Da Sega Vários Vários Nomes De Peso Mesmo Viu Veteranos Da Sega Tá Como Ó Alguns Nomes Ali Ó Que Dá Para Citar O Daizu Kisato Né Produtor Daizu Kisato O Mizau Shinozaki Tá Mitsunori Fujimoto Entre tantos E tantos Nomes Nomes Já De De Um Bom Tempo Da Sega Veteranos Pratas Da Casa Da Sega Que O Nagoshi Foi Ó Vocês Vem Comigo Vocês Vem Comigo Viu Tá Para Essa Para Essa Nova Empreitada Beleza Pois É O Nagoshi Falou Que Aceitou Essa Proposta E Decidiu Abrir Um Novo Estúdio Para Ter Mais Liberdade Criativa Justamente Para Ter Mais Liberdade Para Fazer Algo Novo Isso Porque A Saída Do Toshihiro Nagoshi Já Aconteceu Um Bom Tempo Um Tempo Atrás Um Bom Tempo Atrás Foi Um Pouco Depois Se Eu Não Me Engano Foi Um Pouco Depois Do Lançamento De Yakuza Like A Dragon Que Ele Saiu Da Da SEGA E Nesse Meio Tempo A SEGA Tava Nessa Nesse Nesse Entreveiro Todo Nessa Presepada Aí Como Eu Citei Aí Que Na Conferência Da SEGA Atlus Mostraram O Que Mostraram RPG Pay to Win Pra Mobile Tava Tendo Toda Essa Naba Aí Nas Casas De Arcade Então A SEGA Tava Ali Numa Situação Digamos Bem Espinhosa Bem Intensa E Portanto O Nagoshi Decidiu Sair Decidiu Sair Da SEGA E Não Apenas Isso Tá Não Apenas Isso Ele Decidiu Também Quando Anunciou Essa Essa Esse Novo Estúdio Dele Ele Deu Ele Deu Uma Pequena Alfinetada Na SEGA Que eu Vou Colocar Aqui Inclusive Tá Aqui A foto Ali O Nagoshi Ali No Sofá Na Direita E O Pessoal Da Nagoshi Estúdio Incorporation Tudo Pratas Na Casa Da SEGA Velho Nomes Veteranos E O Nagoshi Falou O Seguinte Aqui Resolvi Sair Da SEGA Onde Trabalhei Bastante Tempo Porque Queria Fazer Algo Diferente Algo Além De Yakuza 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 Né O Nagoshi Queria Fazer Alguma Coisa Diferente Mas Ao Que Parece A SEGA Não Tava Permitindo Isso A SEGA Queria Mais Yakuza Mais Yakuza Mais Yakuza Até Por Conta Disso O Nagoshi Falou Seguinte Ali Se Você Fizer A Mesma Coisa Você Pode Ficar Na SEGA Para Ser Sincero Não Sei Se Foi Uma Escolha Precoce Ou Tardia No Momento Vocês Viram A Alfinetada De Leve Que O Nagoshi Deu Na SEGA É Porque Basicamente Segundo Ele Falou A SEGA Não Queria Deixar Ele Fazer Algo Novo Só Só Queria Não Tipo Nagoshi Não Ó Sega Quero Fazer Alguma Coisa Legal Aqui Algum Algo Tem Uma Proposta Diferente Não 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 Você Vai Fazer Um Novo Yakuza A 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 Judgment Né Nesse Meio Tempo Né Spin-off De Yakuza É um Spin-off De Yakuza Só que Foi uma Proposta Diferente Mas Meu Deus Era só Yakuza 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 Pra cima Do Nagoshi E o Nagoshi Não Tava Aguentando E Ah Quer saber Foda-se Tô Indo Embora O que Foi uma Pena Cara O que Foi uma Pena Uma Baita Perda Pra Sega Isso Porque Nesse Nesse Momento Da saída Do Nagoshi A Sega Justamente Tava Passando Por Esse Caminho Tenebroso Né Tava Nesse Nesse Caminho Tenso E Ainda Por Ser Segundo Nagoshi A Sega Nesse Período Não Tava Deixando Ele Ter Liberdade Criativa Aí É Sacanagem Sega Aí É Sacanagem O que Um Cara Um Produtor Diretor De Jogos Um Planejador Precisa Que é o que Eu acho Que é Importantíssimo É Liberdade Criativa Velho E E a Sega Não Tava Deixando O Toshihiro Nagoshi Ter Essa Liberdade Pô Uma Baita De Uma Sacanagem Velho E a Sega Infelizmente Foi Foi um Tanto Tarde Demais Para Abrir Os Olhos Quanto A Isso Né Foi um Tanto Tarde Demais Porque O Nagoshi Já Tinha Saído Fora Mas Eu Espero Que O Nagoshi Possa Possa Gerar Boas Coisas Aí Segundo Ele Falou Novas Ideias Novos Jogos Aí Nesse Nesse Novo Estúdio Dele Tomara Velho Tomara Que Que Venha Alguma Coisa Bacana Aí Até Porque A Franquia Yakuza Daí Acho Que Vocês Devem Estar Se Perguntando Ou Perguntando Aí No Chat O Que Vai Acontecer Com A Franquia Yakuza Daí Bom A franquia Yakuza Continua Com a Sega Inclusive Eles Já Estão Trabalhando Em Uma Sequência Como Já Foi Noticiado Justamente Um pouco Depois da Saída Do Nagoshi Foi Anunciado Que A Sega Vai 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 Trabalhar Numa Seqüência De Yakuza Sem O Criador Original Agora Vamos Ver O Que Vai Ser Desse Novo Jogo De Yakuza Sem O Seu Criador Original E Sem Até Uma Boa Parte Da Equipe Que Que Estava Na Franquia Yakuza Uma Grande Incógnita Vamos Ver O Que Vai Dar Isso Aí Mas É Isso Gente Depois Eu Quero Ver A Opinião De Vocês Sobre Estes Assuntos Que Abordei No Vlog De Hoje Nos Comentários Tá Bom Agradecer A Presença O View Aqui A Visualização O Carinho De Todos Vocês A Galera Que Interagiu No Chat Os Membros E Padrinhos Insanos Deste Canal Muito Obrigado Gente Vocês São Fodas E Lembrando A Live Hoje É A Partir Das Nove Da Noite Tá Bom Justamente Com Sonic Ainda Tá Tocando Um Low Fee Da Marble Zone De Fundo Do Sonic Pois É Enfim Hoje Em Definitiva Que Talvez A Gente Vai Zerar O Sonic Pocket Adventure Hoje Na Live De Hoje Tá Bom E Claro Muito Mais Jogatinas Retro Hoje A Partir Das 21 Horas Beleza Gente É Isso Aí Um Forte Abraço Um Beijo Fique com Deus E Até A Próxima Tocando Fróxima Tocando Tocando Amém.